Ontem, hoje e amanhã Vida dá voltas, you know? Hoje pode estar bem Amanhã gás no buraco Acima de tudo Mantendo-te concentrado Já sei que te agarraram, mas a vida continua Lembro do último dia que te feste na rua Foi semana passada, estava bem voando Vai ser preciso quinta-feira, dia 6 de janeiro Lembro que estavas em casa, deixaste bem cedo Procuravas um fumo, notei que estavas com medo A bofe mesmo agora acabou de passar Eu avisei-te a ti porque tu não quiseste ligar Tu sentaste no jardim, pediste-me um cigarro Quando estavas a fazê-la foi quando apareceu o carro Com quadros, motherfuckers de judiciária Eu disse, rede levanta-te, desaparece da área Tu paraste por um segundo e começaste a correr Naquela hora eu pensei que te iam prender Na ironia do destino conseguiste fugir Eu pensei que desta vez tu ias partir Uma semana mais tarde, pensei que era brincadeira Quando disseram que te tinham agarrado a fronteira Tanto tempo que esperaste, foi uma opção E por causa desse erro agora estás na pressão Só confio na minha sombra e é com o tempo nublado Há dias que não posso dormir porque o bife não foi fechado Sou metade balanço, metade escorpião Mano, sou sonho de amigo, um pocetelo de vilão Vou no gym, andar no ferro, se o faz bem a ansiedade Dois esteróides e servimos de covarde Vagos tico o peito bombados com mega massa Esquecidos do liceu eram espancados pela classe E os tempos mudam, mudam-se as fontadas Quem diria que o hip-hop hoje é seguido por milhares? No meu tempo éramos poucos vistos como bandidos As outra dama tem o ganja como o ídolo E agora até ciganes ouvem Kizomba Tugas a falar que Diolo é o mais novo sindroma Nas ruas andam-me finos que pensam que sou Naruto Mas quando acabo na guerra levam Ki-Onu segundo, segundo Após segundo o teu corpo estremece Quando das conta que todos sabem que és um fake da net Emesis com meses de rima falidos como cadete Ostentando nos vídeos como se fossem 50 cento Tem cuidado com a ilusão de chegar ao trono Na história todo o Rei caiu isto não tem dono Homem que é homem não precisa de provar nada na neta Consigo ver a sujidade debaixo dessa carpeta Mentira que tu vives a estreita como uma vara O dinheiro empostado com as tentas também acaba Estás a jogar a relita russa com vida O peixe morre pela boca tens a língua comprida Mentira que tu vives a estreita como uma vara O dinheiro empostado com as tentas também acaba Estás a jogar a relita russa com vida O peixe morre pela boca tens a língua comprida